É um poema de uma falsa cautela que, de alguma maneira, tem algum simbolismo sobre este momento. São 12 estrofes. O título é Vês que já não falo por palavras Vês que já não falo por palavras Vês que falo sangue, lágrimas e vida Diz-me que sou contigo e te mereço. Não preciso de compreender-te Nem para te ouvir que fales. Abraça o teu silêncio ao meu As tuas lágrimas às mim Sexos iguais ao mesmo sexo De um Deus que se não repete Vê que uma fonte nunca seca Deixa-te do óleo de bondade Com mil braços de um Buda do Oriente Que no teu peito brame, chora e arde Seja a água corrente Que nunca mata a sede E sede que jamais a água mate Deixa correr a vida dos teus olhos Não sabem os homens que usam fato Gravata e bola ao domingo de tarde Descobrir o teu anonimato Identificar a tua identidade Diz-lhes quem és O amor, o sonho, a poesia, Deus Nós realizados e feitos alma e dor e eternidade Dos meus dedos nascem raízes E seguras raízes de pão e coisas chãs Cá vou a terra que pises Vejo a terra que pises A tua boca, os dias, os que crescem das manhãs Amanhã continuará tudo como dantes A ausência de eco num corredor deserto Não foi assim, Senhor, que vós nos ensinastes? De que serviria tanto sofrimento Se não fosses tu o nosso Deus? Alimento dos estómagos sem pão Ou a esperança de um pulmão desfeito? O que será de nós sem ti? Apóstolo sem palavras, apóstolo sem palavras Tanto amor, meu Deus Caudal de pedras, bênçãos atiradas de mil maneiras Um caudal de amor às bofetadas Tanto amor, meu Deus Tu? Tu? Mas quem és tu? Dois espelhos paralelos a reproduzir-te infinitamente És a nuvem que brinca às escondidas A lua de fevereiro E a luz branca que derramas sobre nós É uma folha de papel do tinteiro As lágrimas de quando estamos sós És chão e árvore Pássaro e montanha As sandálias de couro de hilo poverelo O santo e a senha do futuro És meu amigo Eu nem te chamo amigo És eu A minha boca Os braços que viste todos os dias Os olhos e a luz dos olhos com que te olho Quem sabe definir-te? Quem? Não é tocável o Deus que a nós habita Uma corola aberta A abrir-se indefinidamente Não é tocável o Deus que a nós habita Ideias Protestos e coragem Aberta aos temporais Não é tocável o Deus que habita em nós O teu corpo O nosso corpo A nossa voz O Alfonso Caldela tinha 23 anos quando escreveu este poema Obrigado Obrigado Eu como companheiro de espiritualidade dele talvez gostasse de realçar esse aspecto que foi falado Num poema de 23 anos do Deus que habita dentro de nós e que não se pode tocar É uma intuição fabulosa para 23 anos e agora que descobriu-se que ele aos 11 anos já fazia poemas E sonetes muito perfeitos não é E portanto mostra bem que ele vinha da terra profunda do Alentejo E iria desabruxar nessa tal corola que ele disse que não se toca mas que está dentro de nós E que o levou também a passar por tanta busca espiritual nomeadamente o budismo Que tem exatamente esse mantra famoso Oum mani padme um Que é na flor Está a joia da consciência Está a joia da divindade E é fabuloso encontramos Descobrirmos o Afonso e podermos comungar com ele dessa realização da divindade interna Que está dentro de cada um de nós e que é o máximo que nós podemos realizar aqui na vida Descobrimos que além do corpo somos alma e um espírito E que esse espírito veio da divindade e que tem a divindade no seu mais interior Portanto é fabuloso ter ouvido este poema Não podia haver melhor comunhão com não só o ecologista e o espiritualista e o lúcido Mas também o poeta e o intuitivo que o nosso amigo Afonso realmente nos deu de grande exemplo O conheceu durante mais de 40 anos Portanto com intermitências claras Mas de facto acho que o vento sopra e superou mais uma vez E certamente que ele está com essa divindade viva dentro dele E vimos na face dele enquanto corpo, não é? Que está realmente numa face que espalha aquela alma dele Então...